fala galera do youtube beleza beleza mais um vídeo de xm estamos aqui trazendo mais um vlogão para vocês a bordo hoje aqui da fã 125 mais uma moto que aparece aqui no canal né a moto da minha patroa estamos rodando com ela esses dias vamos que vamos de vídeo vamos falar de moto vamos falar de teneré e veston quem acompanha o canal aqui há muito tempo sabe que o gxm sempre gosta de falar dessas motocas e a gente tem novidade legal porque porque agora chegou no brasil a veston 800 e também chegou a teneré 700 e isso é um assunto muito legal porque agora nós podemos trazer aquela velha comparação e vamos falar de veston vamos falar de teneré 700 mas não é ficha técnica vamos falar aqui sobre preço e viabilidade de uso gxm sempre foca nesses nesses assuntos se você quer ver ficha técnica fica à vontade para ver outros canais aí e para ver a moto também beleza vamos vamos lá gxm hoje o veston e teneré 700 o problema é o problemão que a yamaha encontrou para vender a teneré 700 no brasil isso mesmo é a chamada desse vídeo o problemão que a yamaha encontrou para vender a teneré 700 no brasil porque eu estou falando isso já vou entregar logo de cara aqui no começo do vídeo para vocês verem que eu não tenho enrolação comigo é porque pessoal a suzuki está vendendo a veston 800 a partir de 67 mil ou seja fica difícil para a yamaha colocar a teneré pelo mesmo preço e querer vender vai ficar difícil se você acha que você já concorda já acha que vai ser complicado vai amar se ela colocar a teneré por mais de 60 mil porque temos uma veston a partir de 67 mil dependendo da promoção express pode até cair mais ainda ou seja estamos falando aí de uma moto de 800 cilindrada na 84 cavalos 230 quilos não ia falar a ficha técnica mas já estou falando aqui então é uma moto que tem aí três modos de pilotagem controle de tração a veston é uma moto com muita tecnologia embarcada a gente sabe que muita tecnologia embarcada deixa a moto mais caro e mesmo assim 67 mil é o preço que está sendo vendida então o problema não vai amar a teneré é esse como que eles vão colocar esse preço na teneré qual será o preço que ela será vendida vai ser complicado em vai ter que trabalhar difícil aí a marra na para bolar um preço atrativo se não essa moto vai flopar na minha opinião é essa eu acho que assim não tem como não tem como ela precisa ela precisa colocar um preço competitivo e um preço competitivo aí para teneré eu acho que não poderia passar de 55 mil como as pessoas falam aí mas eu tenho uma quem não viu o vídeo anterior onde eu falo faço uma análise comparando o vídeo na MT-09 Europa e Brasil eu creio que essa moto vai chegar por 60 mil a 60 mil ainda é mais né o caro pessoal porque quando você fala de uma moto completa para viajar um exemplo para uso misto tipo ah viajar fazer um off-road de leve tal a veston é o prato cheio a veston 800 ela é uma moto potente confortável tem banco em dois níveis é bem mais confortável para quem quiser fazer o uso aí em viagens também então fica difícil para a marca que tá trazendo a teneré 700 voltada mais para o público só off-road a teneré o design da teneré totalmente voltado para o público off-road não tem muita tecnologia embarcada também para mim não não faz sentido né colocar também é melhor que seja assim só que porém ela tem um estilo mais em duro né e isso fica é tira um pouco aí a versatilidade da moto para viajar e aí a gente vem ter essa concorrência da da Vestron com a teneré 700 então teneré 700 já tem o primeiro impasse dela já tem o primeiro impasse dela aqui no Brasil com a chegada da Vestron 800 então Yamaha preparem e vocês o que acham agora opinião dia qual que você compraria é complicado vocês me fazem essa pergunta eu sei que muitos vão fazer e eu já vou logo responder se eu fosse comprar uma moto muito focado só em estrada só em viagem com certeza eu compraria a Vestron agora o off que eu faço eu acho que a Vestron muito avançada para o que eu faço porque que eu acho ela muito avançada pessoal a Vestron tem muita tecnologia embarcada e ela tem acelerador eletrônico então ela tem muitas coisinhas que para até quem gosta de um off assim mais um off mais bruto do jeito que eu faço não que eu seja piloto mas eu não tenho dó de jogar a moto e tal é o verdadeiro ditado de moe no off a Vestron é é muito tecnológica né é uma moto muito avançada para isso então a teneré é mais básica então hoje eu compraria a teneré 700 para continuar fazendo tudo igual eu faço que é viajar e também é usar no no off nos meus passeios que eu faço off-road então eu ia de teneré sim né 700 se eu fosse só rodar só viajar e tal aí eu pegaria Vestron porque é muito mais moto é muito mais completa deixa sua opinião também nos comentários qual você compraria e o que você acha se a teneré vai ser o mesmo preço da da Vestron com esses 10 cavalos a mais que a Vestron tem se vale a pena ou não né vale a pena investir na Vestron ou comprar a teneré deixe sua opinião aqui também no vídeo canal dia que você é isso eu falo daqui vocês falam daí e vamos trocando aquela ideia legal compartilhando nossas opiniões beleza tamo junto valeu valeu e até o próximo vídeo fui